Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuczynski. Não sei se você já viu a primeira parte do vídeo, que é o skincare, mas agora eu vou fazer com vocês a maquiagem. Uma maquiagem usando produtos de marcas que estão engajadas ajudando o Rio Grande do Sul. Divulgando, doando produtos, doando dinheiro, fazendo trabalho voluntário. Então, são marcas que merecem a nossa admiração, o nosso respeito. E no meu caso aqui, merecem destaque, merecem reconhecimento. Então, se você não viu o primeiro vídeo, lá eu fiz o skincare e hoje é a maquiagem. Eu vou começar com um primer e o primer que eu vou usar é da LF Pro. E preciso sim lembrar que a LF Pro é uma marca do Rio Grande do Sul, é da Luciane Ferraz. E a Lu Ferraz, além de estar doando dinheiro e tal, ela tá lá, gente, na linha de frente, limpando casa, comprando itens, levando pras pessoas. Com isso, ela deu uma boa pausa na divulgação da marca dela, que é a LF Pro. Então, vamos nós, né? Fazer a nossa parte, doar o que pode, mas também, por que não, divulgar, né? Essas marcas que merecem divulgação. A base que eu vou usar é também da LF Pro. E, coincidentemente ou não, eu tenho usado ela bastante. E, gente, essa é a cor 2, tá? Ela tá, tipo, perfeita pro meu tom de pele. Perfeita. Então, se você, de alguma forma, se baseia nas minhas cores e tal, ou se você quer saber qual é a minha cor, gente, a minha cor é a 2 da LF Pro, tá? Quando eu não estou bronzeada. E vou misturar com algumas gotinhas aqui do Skin Drops Glow, da Care, pra deixar ela um pouco mais luminosa. Essa base, ela é mate, tá? É um soft mate. Mas hoje eu quero uma pele mais glow. Primeiro eu espalho com o pincel. Ó, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo algumas formas de ajudar o Rio Grande do Sul, tá bom? Mas não importa se você vai ajudar pelas formas que eu tô colocando ou outra forma. O importante é ajudar, de alguma forma. E agora eu vou dar acabamento com a esponjinha. E também esponjinha da LF Pro. Essa esponja é maravilhosa, viu, gente? Ela é muito boa, ela é muito macia. E ela deixa um acabamento super bonito. Ai, acho que nesse vídeo eu não falei, mas se vocês notarem que eu tô com a voz um pouco estranha, nasalada, com uma super sinusite. E aí a voz mudou um pouquinho. Mas hoje eu já tô bem melhor. Comecei o tratamento. E aí já sinto que tô melhor, sabe? Corretivo da Vizela. Vizela foi uma marca que logo no início já começou a dar luz a situação toda e se mantém ajudando, então, mais uma marca para ser enaltecida. E eu amo esse corretivo, né? Aliás, tudo que eu vou usar aqui, a não ser os novos, porque sim, temos produtos que eu nunca usei, são produtos que eu gosto muito. Corretivo eu gosto de já espalhar direto com a esponjinha. Essa esponjinha é tão macia que é bem fácil de apertar ela assim, sabe? Vou usar essa paletinha aqui da Nina Secrets. Inclusive, a final de semana passado, agora sábado, várias blogueiras se reuniram para fazer um encontro solidário, assim, sabe? Para arrecadar doação. Achei muito bacana. Bronzer. Blush da mesma paleta. O iluminador eu vou usar da LF Pro. Fazia tempo que eu não usava ele. Ele é bem fininho, bem discretinho. Quer dizer, você pode fazer mais camadas, menos camadas, mas você consegue uma coisa bem natural com ele. E vamos começar com produtos no... Ai, gente, a sobrancelha. Sobrancelha, eu vou usar essa lapiseira aqui da Contém 1 grama. Para quem não sabe, a Contém 1 grama foi comprada pela Salve, já tem um tempo. Mas foi comprada pela Salve. E a Salve está, inclusive, sendo um dos pontos de arrecadação de doações. Agora, até você sabe que me deu a dúvida, eu não sei se hoje em dia tem loja física da Contém 1 grama. Alguém sabe? Vou usar um pouquinho do pó da Bruna Malheiros. Bruna também está fazendo um trabalho incrível. Ela também é do Sul. aqui, ó. E embora ela esteja aqui em São Paulo, ela está fazendo um trabalho incrível aqui de ir comprar as coisas, mandar para o Sul, arrecadar dinheiro. E aí, agora sim, vamos testar produtos novos. Para mim, novos. A gente tem aqui esse 3 em 1 da Bruna Tavares, que é aquele que vai liberando brilho, sabe? uma linha nova dela, BT OVNI. E a Bruna também está incansável ali. Mesmo que a distância, né? Vou começar aplicando. Ele é tipo um vel... É tipo não. É um velvet, né? É... Só que é um velvet com brilho. A gente passa assim, não vê muita coisa. Não entende muito bem a que veio. Aí você começa. Espalhar. Eu estava doida para testar esse produto. Uh, ele é bem escuro. Então, eu já vou para o outro olho para distribuir um pouquinho, porque eu não quero ter um escuro. E aí tem que ser rápido, porque sabemos que o velvet seca. e depois que seca, você não consegue mexer nele. Esfumando. E aí a gente vê o brilho surgindo e se destacando. Nesse outro olho eu vou ter que passar mais, né? Porque foi pouco. Até que não ficou tão escurão, né? Depois que eu esfumei, ficou mais o brilho. Isso é muito lindo. Meu Deus do céu. Olha o brilho. Bruna, não brinca em serviço. Nos lábios, enquanto dá uma secadinha aqui para eu ver se eu vou querer fazer mais coisa, nos lábios eu vou usar um contorno. estou com todas as cores dos lápis da Bruna e preciso escolher qual cor que eu vou usar. Acho que eu vou usar esse aqui. O Taupe Brown. Ai, que lindo! Marrom mais frio. Nossa, eu estava doida por um lápis dessa cor. Vou dar uma escurecida aqui nos cantinhos. E vou preencher com este gloss da linha Wish da Bruna Tavares na cor Gloss Kingdom. Um tom caramelo belíssimo. Bonito, né? Ai, acho que eu vou fazer uma raiz de cílios. Na linha d'água eu vou usar aqui esse lápis bege que é da LF Pro para abrir um pouquinho o olhar. E aí, por fora, eu ia usar também da LF Pro, mas eu acho que eu emprestei para uma amiga. Mas vamos de Bruna Tavares com o marrom dela. E aí, eu vou trazer aqui embaixo ele risca super fácil. Vou esfumar aqui com o pincel que eu fiz o o velvet em cima para vir um resquício de velvet marrom aqui embaixo. E aquela marcadinha aqui nos cílios na raiz, né? Assim, um delineado esfumadinho. No fim, ficou uma maquiagem chiquérrima. Vou usar essa Bruna aqui da Renova, que é uma marca que eu não conhecia. Conheci recentemente, comecei a acompanhar no Instagram e vi logo no início eles fazendo doação. Enfim, vamos usar. Tem um cheirinho muito gostoso. eu vou finalizar com máscara de cílios e essa aqui é da Care. Espero que vocês tenham gostado. Importante dizer também, os acessórios que eu estou usando são todos da Isadê. A Isadê é uma marca do Rio Grande do Sul e eles estão fazendo uma ação muito bacana. 20% de desconto em todo o site e mais 20% que vai ser doado para o Rio Grande do Sul. Então, você tem desconto mas também mais 20% vai ser doado. Então, para vocês se inspirarem aí nas minhas peças, todas estão disponíveis no site. Só precisa usar o cupom Laura20RS. Tá? Laura20RS é o cupom para você ter o desconto e doar também 20% para o Rio Grande do Sul. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, desse vídeo e lembrando que na descrição eu vou colocar algumas formas de ajudar as pessoas afetadas no Rio Grande do Sul. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar um like. Se você não está inscrito, se inscreva no canal e eu te espero no próximo. Um beijo. tchau. 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 Tchau.